Bom, de volta então com Bloodborne, jogo que brilha aqui no canal do vídeo comentado, vamos para mais um épico capítulo deste grande jogo exclusivo do Playstation 4. Muito obrigado a todos vocês que vêm acompanhando essa mega ultra-fuck série aqui no canal. E para você que chegou aqui pela primeira vez, quero lembrar que aqui no canal todos os dias tem vídeo. Então, seguinte, se não está inscrito, por favor tenha bondade. Ai, caraca velho, fui olhar para baixo. Deixa eu me acertar com ela aqui, beleza. Então inscreva-se, faça parte e participe. Aqui embaixo tem um campo que se chama Comentários. E ali tu pode deixar uma opinião, uma sugestão, uma crítica, enfim. Fazer parte, tá ligado? Aqui você é bem-vindo se quiser compartilhar. Vai. Vai pegar na outra... Não. Ai, tudo pouco, velho. Vai. Nossa, escapou, hein, tiazinha. Agora ela vai. Beleza. Então, aqui nós estamos chegando pela primeira vez, né? Na verdade, a gente já explorou um monte ali, o outro lado e vários outros locais. Enfrentamos alguns boss. E agora a gente começa numa nova parte do jogo. Então é bem importante, se você não viu os outros capítulos, que eu vejo. Porque vai ajudar você bastante a entender a história. Mas não fazer essas cagadas que eu estou fazendo aqui. Ai, caramba. Tá, beleza. Eu tinha visto alguma coisa. Ah, tá. Tá pra lá. Aqui tem uma escada. Eu já venho aqui pra ver o que tem nessa escada. Deixa eu ver. Aqui não tem nada pra recolher. Eu quero agradecer muito ao Casa Vídeo, cara. Que é um cara que tem um canal aqui no YouTube. E que também faz gameplay. E a gente tá trocando umas ideias. Coisas de gamer, tá ligado? E o Casa já terminou Bloodborne. Então se você... Ai, ai, ai. Não, não. Não acredito, velho. Como é que eu não vi ela, cara? E apertei o botão errado. Bom, como eu estava dizendo, o Casa tem um canal no YouTube. E ele já concluiu no canal dele Bloodborne. Então se quiser acompanhar lá, por mim, não tem problema nenhum. Assiste aqui, assiste lá. Enfim, é sempre importante a gente mostrar pro inscrito de que existem vários outros caminhos, né? Tá, beleza. E quando a gente encontra pessoas enganjadas, não fazer as coisas certas, fazer o bem... Não, sem passar por cima dos outros, é importante que a gente compartilhe isso, sabe? Isso faz parte do jogo, velho. Nós não somos os donos da verdade, tampouco somos os únicos. Ah, tá, eita. Sai! Foi aquela ali, velho. Eu juro pra vocês que não tinha sido ela. Opa, um frasquinho de sangue. Um frasco de sangue já ajuda, né? Errei. Ai! Caramba! Tá, beleza. Então ali a gente já pegou. Vamos cuidar aqui pra gente não ser surpreendido novamente. Deixa eu subir lá em cima pra ver se tem alguma coisa. E... Opa, aqui tem uma escada. Nossa, eu vi por um acaso isso aqui, velho. Onde é que eu vi? Ali, ó. Tá, beleza. Deixa eu vim dar uma olhada pra cá. Opa, tem um poço aqui. Tá, então esse dispositivo deve ser ativado de outro lugar que não seja aqui, né? Óbvio. Se é de outro lugar, não é aqui. Ah, tá. E aqui eu não tenho como subir essa escada, tá? Então tô ligado. Então vamos subir aqui. Bom, nem precisou dois, né? Beleza. Beleza. Putz, lá vem cachorro. Show. Trazer eles pra cá. Porque aqui no corredor eu consigo pegar ele. Errei, velho. Tá, beleza. E... Ok, velho. Que beleza. Tá. Agora vamos pegar aquele lá. Ai, caramba. Corre, 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 corre. Opa, ali já vem outro. Que beleza. O atirador de fogo. Frasco. Ah, sabia. Eu tava precisando mesmo. Opa. Ah, já vou ali buscar. Ah, tá. Aqui é outro caminho. Então aqui, cara, tudo é novidade pra nós, né? Estamos explorando esse novo local do mapa. E... Tentando trazer, né? E aí... Pra quem precisa de uma ajuda, eu tô meio trancado no jogo, né? E vai. Que beleza. A única que eu tinha visto... Aqui, ó. Nossa, ele deixou cair alguma coisa aqui. Opa. Ai, ai. Ah, seu desgraçado. Desgramento. Queima. Queima. Opa, coquetel molotov. Já vou botar aqui. Onde é que está? Não, não. Coquetel. Beleza. Nada. Ah, tá. Abrir o portão. É um dispositivo do... Tá, então temos que fazer a volta de novo. Vamos tentar abrir esse portão nesse vídeo aqui. Não, aqui a gente retorna. Então vamos... É pra cá mesmo. Ai. Nossa. Beleza. Vamos ver. Vira anotações. Cuidado com o pássaro. Cara, esses pássaros aqui tem nojo deles. Beleza, né? Pronto. Calhau, velho. Putz, quem precisa de um calhau? E... Ah, tá. Olha só. Esse dispositivo aqui... Ele vai lá pra baixo, baixo, baixo. Ó, ó. Agora, pra mim trazer de volta eu uso o dispositivo. Viu? Quer dizer que isso aqui é um atalho. Conhecido famosamente por... At... Ai. Por atalho. Por atalho. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Caraca, velho. É impressão minha. Eles rendem muito poucos pontos aqui. Olha, tem alguma coisa aqui. Caramba. Cuidado pra não cair aqui. Vai. Vai. Sai. Ai, velhinha. Toma o que te mandaram. Ai. E me acertou, hein? Opa. Tô recuperando meus frascos de sangue. Quer dizer, já recuperei, né? Eles já tão indo lá pro... Cadê? Ai, ali tem outro. Sai. Sai. Nossa, fui me defender do cachorro e achei... Essa véia aqui. Caraca, eu tinha visto um cachorro aqui. Nossa, eu juro que eu tinha visto. Tá, deixa eu subir aqui. Aqui. O que temos aqui? Beleza. Pra cá não tem nada. O que tem aqui? Aqui foi de onde eu vim, não foi? Não. Não foi. Não foi. Tá, beleza. Caraca. Nossa, eu vim pra... Pra pegar esse aqui, ó. Na verdade. Tá, beleza. Tá, beleza. Certo. Conseguimos. E não caímos, né? Ok. Vamos ver... Pra cá. Nossa. Tem que tomar muito cuidado aqui. Oi, ei, ei, ei. Vamos esperar aqui. Beleza. Cuidado, cuidado. Tá. Não tem nada pra cá, né? Nossa, será que... É. Errei, velho. Que louco. Um visceralzinho pra não perder o costume. Era pra acertar um visceral, velho. Caraca, velho. Caramba. Não dá certo. Olha, vem outro. Ai, ai, ai. Que isso? 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 Caramba. Cadê ela? Deixa eu ver se eu consigo acertar um tiro nela. Haha. Ai. Porra! Porra! Nossa. Beleza. Uma escadinha. Então, temos que sair aqui pra fora mesmo. Oh, oh. Gigantes. Dois gigantes, tá. Deixa eu pegar isso aqui. Ah, olha só. Aqui nós vamos abrir. Aqui, ó. Ah, que beleza. Tá, vamos pegar esses gigantes agora aqui. Deixa eu tentar pegar esse aqui primeiro. Caramba! Sai! Que beleza. Caramba! Tá, ali tem mais outro ali. Sai! Nossa! Fiquei sem munição Beleza E agora? Deixa eu ver se eu encontro algo pra cá Tomando cuidado Ai! Ai, vem esses cachorros Que sorte Aí vem outro Aonde? Nossa, velho, muita sorte, hein? Claro que um... Um pouco de competência também Só não dá pra elogiar muito Mas, caraca, quantos tem aqui? Caramba, velho Em sério que era pra ter todo esse? Caramba, velho Não vem ninguém Ai Ai, ai, ai Beleza Caramba, velho Caramba, velho Opa, olha aqui Nossa, isso aqui vai dar muito Mas, muito ponto mesmo Vamos ver o que temos pra cá Aqui tem um recado A runa Deu um passo à frente Sim, essa que tá aqui Uh, deixa eu sair correndo daqui Beleza Beleza Então nós viemos ali por cima Vamos aqui por baixo Olha aqui Muita... Nessa medula aí Isso é bom Agora só que a gente está sem munição, né? Perdemos as nossas munições Gastamos todos Não é que perdemos A gente acabou gastando Aqui, dá pra entrar Ih De novo Ah, não precisou Quantos frascos? Nenhum Ah, tá Abriu o baú Ai Sua criança Ah, você Caraca, velho Nossa De onde saiu tanta gente? Ok Vamos ver o que temos pra cá Olha aí Cara, discernimento É louco Uma coisa que na verdade Eu não... Ocupei ainda, né? Ah Hora de... Como assim? Não seja enganado Sem misericórdia Para os espíritos malignos Não seja enganado De novo Ah, não Tá, beleza E aí O que eu preciso fazer aqui? Correr aqui por cima Opa Vai Bate Ai Caramba Já vi que aqui não dá Bate De novo Ela vai fazer aqui Opa Cadê? Não, esses daí Não tem nada a ver, velho Que beleza Que beleza Não Olha a cagada que eu fiz Aonde? Bate Bate Que beleza Bate Bate aí Aonde, velho? Aqui Nossa Aonde? Putz, agora são dois Ai, ai, ai Sai 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 Não Não Vai Vai Sai 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 Que pequeno Sai Caramba Se isso aqui for o boss Cara, foi muito fácil E aqui não terminei ainda Eu tô falando De falador, tá Mas Caramba, agora você sumiu Não, tá aqui Tá, mais um já era Pronto Pronto Ah Putz, ainda tem outro Cadê? Ai, ai, ai Sai Putz, velho Não Não, 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 não Sai Viu? Eu falei demais Sai Sai Vai Vai Ai, caramba Cara, mas Peraí Deu energia Pro 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 Segundo Ali Deixa eu achar Como que ela tá Como é que ela tá Velho Vai Vai Sai 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 Caramba Ai 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 Velho Bate Pronto Deu Deu Agora Quem precisou Eles acabaram se matando Claro, né Se eu matei um boss É obvio Não É obvio Que vai lançar Uma lanterna Aqui Uma luz Caramba Velho É sério Olha O boss Mais fácil Barulho É esse Então tá Foi um ótimo vídeo E cumprimos mais uma missão Enfrentamos mais um boss E Vamos deixar o resto Para um próximo Não vamos começar E não terminar Te abraço a todos Obrigado por acabar esse vídeo Não esqueçam Não esqueçam Não Não esqueçam Não 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 Ajudem Dando um like Favoritando E também Compartilhando Este vídeo No Youtube Forte abraço a todos Bons momentos E Tchau